Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Pegar as suas coisas e bem morar na minha vida Tô bem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Pegar as suas coisas e bem morar na minha vida Tô bem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser meu amigo Tô tem todo que eu procurei Mas olha nós, nós dois somos E tem dia que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Estou Estou Estou